O SEI possui diversas funções, opções e botões. Neste vídeo, serão apresentados os principais e os mais usuais. Para mais detalhes, você deve consultar o manual do usuário. Esta é a tela de controle de processos. Aqui temos o menu principal do SEI, à esquerda. Duas colunas, uma com os processos recebidos e outra com os processos gerados em nossa unidade. Alguns botões de opções para agilizar o processo. E podemos também visualizar somente os processos que foram atribuídos a mim. Os processos gerados e recebidos são representados nestas duas colunas pelo seu número. Eles podem se apresentar em diversas cores, e cada uma delas tem um significado diferente. Por exemplo, processos vermelhos são os que recebemos, mas ainda não foram abertos. Processos azuis são processos que já abrimos e que sofreram alguma alteração. Essas cores podem ser consultadas no manual do usuário SEI. Caso você esteja em alguma outra tela, como a de algum processo, e queira voltar para a tela de controle de processos, basta clicar no ícone Controle de Processos no canto superior direito da tela. Ao lado deste botão, no canto superior direito, temos uma caixa de seleção, onde podemos alterar a unidade que desejamos trabalhar. Nela, estarão disponíveis todas as unidades a quais temos acesso. No SEI, é possível atribuir um processo para alguém na nossa unidade através da função Atribuição de Processos. Para atribuir um processo, primeiro deve-se selecioná-lo e depois clicar no botão Atribuição de Processos. Na caixa de seleção, aparecerão os usuários da minha unidade aos quais posso atribuir o processo. Selecione a pessoa desejada e clique em Salvar. Após fazer isso, aparecerá o número do cartão dessa pessoa ao lado do processo em que foi atribuído para ela. Atribuir um processo a alguém significa designar aquele processo para aquela pessoa. Esta função pode ser utilizada, por exemplo, para solicitar a assinatura da chefia imediata, atribuindo o processo a ela, ou para distribuir processos entre sua equipe. Na tela inicial, podemos visualizar somente os processos que foram atribuídos a mim. Lembre-se de que só posso atribuir processos para usuários da minha unidade. A função Andamento de Processo nos mostra por onde ele passou. Com o processo aberto, clique em Consultar Andamento. Na tela, aparecerá o histórico resumido que mostra quando e por quem o processo foi gerado, remetido e recebido. Ao clicar em Histórico Completo, vemos todas as ações realizadas no processo, como Inclusão e Assinatura de Documentos. No SEI, somente podemos excluir um processo se o mesmo não tenha sido tramitado e não tiver nenhum documento. Para tanto, com o processo aberto, clique na lixeira. Se este botão não estiver disponível, significa que este processo não pode ser excluído. Já um documento só pode ser excluído se o processo não tiver sido tramitado e nenhum outro usuário fora da sua unidade tiver visualizado o documento. Se este botão não estiver disponível, significa que este documento não pode ser excluído. No processo em papel, quando todos os trâmites dos processos estavam concluídos, enviávamos o processo para arquivamento no arquivo geral. No SEI, não é mais necessário fazer isso. Ao terminar todos os trâmites do processo, devemos concluir o processo. Para tanto, deve-se selecionar o processo e clicar no botão Concluir processo. Então, nunca envie processos para o arquivo geral arquivar. Apenas os arquivos digitalizados devem ser enviados, seguindo as normas no arquivo geral. Apenas os arquivos digitalizados